Ó, abre o streamer ali e arruma a câmera Abriu o streamer Começou, abaixa um pouquinho o volume Não, mas aí ele já deve ter começado Aqui começou No meu não vai, tu vê não, não sei No meu tá aparecendo o nome Ah, ele tava funcionando Pelo outro streamer Só que tava como o Rafael Ferrari Live, tava bugado Vai ter que arrumar depois esse bug Vamos começar no Instagram também Tem alguém que tem um celular aí pra acompanhar? Que bugado, tava como o Rafael Ferrari Live Nada a ver o bagulho Altos bugs Agora estamos ao vivo, diretamente no Facebook Eu estou me enxergando no Facebook aqui Tá funcionando aí o Facebook? Tá funcionando, né? Tá, vamos passar Esse aqui não está rolando E a live do Insta também está funcionando Ó, funcionou os dois Show the ball Tá funcionando os dois, né? Que da hora Vamos fazer uma reconfiguração Fala aí pra Ganote Ruka Firmex É isso aí? Vamos lá Tá bom, esfuma aqui, né? Esse aqui é um hongria Os dois estão bons Esse aqui é um hongria Eu não provei esse aí Pra você tacar com a mangueira Os dois estão muito bons E esse aqui é É, é Ih Como é que tem a camiseta aí? Tá na camiseta aí Pegou o celular? Vamos começar então Agora tá tudo certo, né? Então vamos lá, vamos lá Fala rapaziada Começando mais um Zoom Ó, começou naquele pique já Brabo Fala rapaziada Você está começando mais um Zoom Talk Show Hoje estamos aqui Apenas eu e Eveline Yeah Como você está, Eveline? Vamos começar com as apresentações Todo mundo já te conhece Mas vamos apresentar novamente Eveline é a pessoa que é Encarregada dos nossos queridos eventos Então, se você ver a gente fazendo uma ruaça por aí Pode ter certeza que é ela que botou o dedo aí Pra poder fazer o negócio funcionar Olá galera Vamos aí vir agora Vamos vir hoje entrar com várias novidades Com mais eventos Com mais lançamentos Zomo vindo com tudo, como sempre Né, Rafael? É isso aí E o que eu vou falar pra vocês Primeiramente A gente tem uma notícia muito boa Pra dar pra vocês Que todo mundo estava louco atrás Desse negócio aqui Que eu vou pegar aqui Até pra mostrar aqui Pega um desse aqui Que eu pego um também Se liga aí rapaziada Coisa mais linda Sabe o que é isso aqui? Vocês não sabem o que é isso aqui, né? Cadê o... Eu vou deixar vocês adivinhar Vou até tampar o nomezinho aqui, ó O que seria esta aqui, ó? O que seria esta embalagem dourada Que temos aqui, hein, Jonatas? O que seria esta embalagem dourada? Se vocês acertarem aí Vocês me dizem Deixa eu ver se a galera já está chutando aqui No Facebook a galera está chutando aí, né? Hum, oi gente Recebemos ali Recebemos ali? O que que falaram? Hum O que que falaram? Estão perguntando qual que é a essência que a gente está fumando Como estão perguntando? Acabei de mostrar pra vocês o pack, rapaziada Qual será a essência? Estamos fumando o que? Lançamento Zomo Hungria Da linha Stars Agora sim está pronto E eu vou explicar também Por que que demorou um pouquinho Pra sair Mas está aqui A embalagem está linda Tem o douradão Tem o gold aqui O ouro bonito Zomo WM não É Zomo Hungria, rapaziada É boa de dentro pra fora, né? De dentro pra fora Olha que linda que ficou Ficou muito bonito essa embalagem aqui E saiu no mercado E eu vou explicar pra vocês Por que que demorou Tanto pra sair Essa embalagem aqui no mercado Bom, a gente Nunca tinha feito Esse tipo de embalagem antes Certo? Essa embalagem aqui Desse pack Tanto das caixinhas de dentro Ela foi feita Com um fornecedor diferente A gente teve que receber Uma tinta específica E especial Diretamente da Europa Da gringa Da gringa E pra poder ter Esse acabamento aqui Demorou um pouquinho Porque a tinta demorou Pra chegar Só que isso aqui, rapaziada Isso aqui é qualidade Isso aqui é 100% Novidade também Essa embalagem aqui E se você está curioso Pode correr pras lojas Que já deve estar chegando lá Acho que essa semana Já deve estar Essa semana está aí na rua Na rua já Nas lojas E eu vou mostrar Mais uma vez de pertinho Não sei como é que está aqui Mas deixa eu ver Se dá pra ver Deixa eu ver Jonas, se dá pra ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O streamer ali Só pra ver como é que está A embalagem Se ele está legal Se está no ângulo maneiro É esse aí Aí Aqui, olha isso aqui Está vendo isso aqui? Pá Facebook está vendo isso aqui? Uhum Instagram Está vendo isso aqui? Como é que está, Jonathan? Está muito reflexo? Está maneiro Está vendo isso aqui, rapaziada? Isso aqui É uma cor especial Um dourado especial Que a gente fez No estilo ouro escovado Certo? Olha o outro lado aqui Olha a cara de um gri aqui Pá Logo de um gri aqui também Certo? Então pra vocês identificarem Isso aqui, cara É um processo bem complexo Eu vou explicar pra vocês Mais ou menos Ele, como ele é feito Com dourado E dourado é uma tinta Muito complicada Da gente conseguir fazer No Brasil, né? A gente acabou Importando essa tinta E esse formato aqui De estampa É uma estampa, né? Que a gente pode dizer Em dourado Com ouro escovado E demorou um pouquinho Até chegar aqui Porque, né? O negócio vem Diretamente da Europa Mas conseguimos E chegou Então se você estava ansioso Pode ter certeza Que agora você não vai Mas está ansioso Você vai poder fumar Esse sabor Que por sinal Estamos fumando aqui E eu vou falar pra vocês também A gente já fez um vídeo, né? Eveline Que a gente estava explicando O que era o sabor do Hungria Estão pedindo aqui E galera que também Está querendo saber O bagulho é o seguinte Esse sabor aqui Ele é Uma mistura Então o Macario fez um vídeo Que dia que o Macario fez o vídeo? Isso é essa semana, né? Foi semana passada O Macario fez um vídeo também Que ele teve A mesma consideração Que a gente teve Quando a gente fumou E fez o vídeo também Há praticamente um mês atrás Que O que ele achou E o que eu achei E o que a maioria das pessoas encontrou Melão Certo? Um adocicado de blueberry Sim E uma mentinha De leves Uma mentinha bem de leves Assim, não é Não é aquela menta embaçada Ele é um sabor Que puxa pro doce Mas ao mesmo tempo Ele tá balanceado com a menta Ele não é aquele doce enjoativo Não é aquele doce chato Não é aquele doce que incomoda A nossa queridinha garganta Não é mesmo? Pra quem não teve a oportunidade De experimentar ainda Nos eventos Que nós levamos Agora vocês vão poder Agora vai ter em casa E nos laus Os laus Com certeza vão ter E falando em laus Falando em evento Voltamos aí Eu cheguei ontem De viagem Viemos De mais uma Roubada Mentira De mais uma Viagem Que a Eveline Meteu a gente Pois ela organizou Esse evento Juntamente com o pessoal Da Europa Que foi a InterTabac E o que que é A InterTabac? Eveline, fala pra nós É a maior É o maior evento A maior feira De tabaco Do mundo E a Zomo Tava lá, galera Tava lá Com um espaço Maravilhoso Enorme Tava bonito mesmo Né? Representando o Brasil Na maior feira De tabaco do mundo Na Alemanha Em Dorsman Uma cidade Na Alemanha Que eles têm Esse evento Uma vez ao ano E fizeram sucesso Né? Nossa senhora O estande Tava bonito demais Eu vou Eu tô editando Um vídeo também Que eu vou soltar Logo em breve Nas nossas redes sociais Vou fazer o videozinho Do pós-evento Né? Ah sim A gente conversou Com bastante gente Lá da Alemanha Bastante gente De outros países Também da França Da Itália Da... Nossa, cara Inglaterra Enfim Suécia Várias pessoas Que foram lá E já conheciam o tabaco Mas não tinham provado ainda Né? Porque a Zomo Ela tem O seu caráter De inclusão Vamos dizer assim Porque a gente abraça Todo mundo E a gente vai pra vários países Né? E a gente conversa Com pessoas de vários países Traz coisa boa Traz coisa boa Leva coisa boa também E com certeza Foi uma experiência legal Cara, na Alemanha O que mais me impressionou É como eu já tinha falado A gente fez uma livezinha Lá na Alemanha também Foi a forma Com a que as pessoas fumam lá Diferente da nossa É diferente Eles colocam Geralmente Não é sempre Que eles colocam Mas geralmente O rocha tradicional Que é a cabeça tradicional Aquela que tem os furinhos embaixo Sabe? Aquelas que vem nos argilizinhos Simplesinho Sim E uma espécie De controlador de calor Que eles chamam de Batcha Que na verdade É bom ou ruim? Ele deixa o sabor Bem mais fraco Pra ser sincero A gente fumou várias argilhas Lá nos lounges E fica mais Muito fraquinho Perde o gosto Achei meio Sem graça Ele perde bastante sabor Assim Mas pode ser que Se colocar bastante Eu não sei como Que os lounges preparam Porque realmente Lá a gente não via O lounge preparando Não é que nem aqui Aqui o legal Dos lounges no Brasil É que você tem um vidro E você consegue ver Na maioria dos lounges Você consegue ver Você foi nos lounges Você sabe que Dá pra ver o pessoal Preparando o argilho Então você sabe Como é feito E tal E lá não é bem assim Lá o cara já traz O argilho prontinho Já bota em cima da mesa E mais ou menos Aí a gente sempre Tenta fazer aquele esquema Eu posso ir lá Fazer um Porque eu gosto de Brasileza Testar Ferrar Entendido da coisa Infelizmente É uma coisa que a gente pode fazer Num salto O que? A gente pode trazer Esse controlador de calor E mostrar pra galera Vamos, vamos Até a gente tem aqui Mas tá Na sala do Paulo O Paulo tá viajando É que você não gosta Eu não gosto também Mas dá pra fazer Dá pra fazer Sim, dá pra trazer pra galera Fica com menos fumaça também Entendi Tudo bem, né? É curioso E a gente levou Essa técnica É que faz o som do Eveline Só um pouquinho É o som do Eveline É o canal 2 É E a gente levou Essa nossa cultura brasileira Essa nossa técnica brasileira Pra lá E a gente mostrou pra eles Como é feito Porém eles adaptaram também Eles usam o roche O fúnel Eles estavam usando lá O roche do John Durante o evento Que é esse que fizeram pra nós Com alumínio Porém Com a paradinha em cima O controlador de calor Que muda tudo Ele tira um pouco A potência O calor, né? Ele tira um pouco A potência do carvão E tira um pouco o calor A sessão dura mais Só que ela fica Com muito menos fumaça Então Eu falei pros caras Vem cá Deixa eu te mostrar um negócio Arranquei o negócio de cima Coloquei o carvão em cima Falei, ó Assim fica mais legal Aí os caras Ah, legal Mas eu prefiro do meu jeito Sabe como é que é? Aí beleza Vamos fazer do jeito de vocês E suave Mas foi uma experiência legal A galera gostou muito dos tabacos Mesmo no perfil de fumada deles Eles gostaram bastante O sabor que mais teve destaque lá Secret of Babylon Splash Tanger E O que que tinha lá Que eu lembro agora Que os caras estavam fumando um monte A Blueberry Mint Feito sucesso Blueberry Mint Chegou um maluco Sentou lá Ficou umas duas horas parado Fumando o mesmo sabor Falei, cara, tem vários Não, mas eu gostei desse aqui É esse aqui Blueberry Mint Splash Lemon É, desculpa Blueberry Mint Splash Tanger E Secret of Babylon Fizeram sucesso lá E hoje, pra quem não sabe Tem sorteio, né? Tem sorteio Sorteio de coisa nova Sorteio de coisa nova Quais são os itens do sorteio Que está aqui Que eu não decorei Verena, fala pra nós Temos uma caneca do timão Que estará o carvão timão No nosso próximo evento Vai estar? Opa Carvão timão vai estar lá pra galera Essa caneca é linda Essa caneca é térmica? Essa caneca é térmica, né? Ela tem um gelzinho, né? Ela tem um gelzinho Colocou no freezer Cervejinha dentro Pá Pum Caneca do timão O que mais tem sorteio? Mais o que que a gente tem, Lu? Mais o carvão Vai o carvão Vai o carvão Vai o carvão Com a caneca Então se você quer um Ganhar um kitzinho aí de carvão O que que vai mais no kit? Vai o padrãozinho também, né? Ah, são dois sorteios Quatro sorteios? Tamo embaçado, hein? Tamo embaçado A galera sabe a regra, né? A regra é Fazer o que? Compartilhou Comentou Tá concorrendo E a galera do Instagram Tamo aqui também Carvão brabo O menino falou aqui Tá precisando Tá precisando do carvão mesmo, rapaz Chucrutis É nóis, moleque Esse chucrutis acompanha a gente Desde 1912, eu acho Antes de eu entrar aqui Ele tava Tá firme e forte Aham Quatro sorteios Dois serão Caneca com carvão, né? E dois kits com piteira Que é essa aqui Que a gente tá usando, né? Um carregador de celular E uma caneca Que não é a caneca do timão, né? É outra caneca, né? É a caneca Zomo Aquela canequinha top de café Que tem tampinha, né? Tem até uma colherzinha ali De porcelana Linda Adoro aquela canela Então vamos fazer os quatro sorteios Pra fazer o pré-lançamento, né? O pré-lançamento Do sabor dele Que vai chegar A gente não vai falar agora Mas vai chegar E eu vou falar depois pra vocês Sim Mas enquanto isso Vamos ficar com essa aqui Só pra lembrar vocês Está no mercado, então Saborzinho do Hungria Top sensacional Se você não fumou Se você não fumou Você vai ter a oportunidade agora Com certeza O Ítalo perguntou aqui Manda Se o lançamento do Gui Vai ser dia 4 Não Ítalo O lançamento do Gui Vai ser no dia 13 Nos Lounge Friends Home Nos nossos 50 Lounge Friends Home Vai ter lá a essência Pra experimentar Que tá sensacional Vocês vão gostar bastante também Fala um pouco O que você achou Do MCG Você achou Da hora? Olha Eu acho que A gente tá com o Gui E com o Gri aqui, né? São duas coisas Que me agradam muito É difícil falar Um pouquinho de cada Porque eu acho Que é igual assim Vodka e whisky Tem dia que dá vontade De tomar vodka E tem dia que dá vontade De tomar whisky Faz sentido Então duas coisas Muito boas Você tá bebendo, hein? A caneca pra botar cerveja Pra botar cerveja Não fuma a vodka Tá bom, tá bom O bichão tá que tá Braba Mas olha A do Gui tá muito suave Tá muito boa também Eu gostei do sabor Do MCG Porque Além dele ser gelado Que ele é um mentolado Ele tem um toquezinho De leve assim Vamos dizer Meio que de um chiclete Assim, sabe? Mas tipo Não Bá Sabe? Ele é geladinho O gelado é o que mais Vem na cabeça Quando você fuma Você já sente gelado E depois um chicletinho ali Sensacional Tanto que lá na Alemanha A gente só fumou o dele Só fumou o dele Ele colava no stand E falou Mano, faz o meu Sucesso total É, e agora é verão, né, gente? Lembrando que nós estamos Estando no verãozão Nossa, MCG vai arrebentar E pra quem não conhece O verão de Foz do Iguaçu, né? 45 graus na cabeça Vai rolar muita essência MCG Vai rolar muita essência MCG E então já que você falou Que o lançamento vai ser no dia 13 Vai ser em todos os lounges, certo? A gente vai divulgar depois a lista Com todos os lounges Mas estamos com 50 lounges agora, né? Isso, 50 lounges 50 lounges frente e zoom Gente, tem lounge no Nordeste Galera do Nordeste aí Vai ter oportunidade De estar experimentando Tem lounge no Acre Lounge no Acre Temos lounge também ali Brasília Galera de Brasília Né? Temos lounge aí Pelo Brasil inteiro Então vai ser o lançamento simultâneo Em todos os lounges MCG Falando em Brasília A gente voltou de Brasília Você estava lá em Brasília Como foi? Você não participou do talk show Que a gente falou Da volta de Brasília Como foi? Foi muito bacana Não, eu participei A gente falou um pouquinho de Brasília No meu retorno Mas foi assim Um evento lindo O Espaço Zomo Virou o Espaço VIP Ah, vamos pro Espaço VIP Era o Espaço VIP, né gente? Lá tinha de tudo A Essência do Hungria Sucesso total Galera de Brasília Dez Muitos presentes pra todos Esse evento foi muito bacana também Pessoal de Brasília Um salve pro pessoal de Brasília Estão todos salvos Sim, sintam-se salvos Quem tiver em perigo aí Chama a Evelina Que ela vai salvar geral O Italon falou que o lounge do Acre É fechado Só pra lembrar Não entendi Eu acho que eles estão passando Pra uma reforma Ah, eles estão passando reforma Ok Então a gente ainda não tem A confirmação 100% Mas eu tô achando Que eles não vão conseguir Abrir a tempo Realmente o Italo tem razão Ok Lucian Santana O Lucian Santana Falou o seguinte Você sempre fuma com dois carvões? Cara, a gente tá fumando com dois carvões Porque é o host do Ruka John 80 feet 80 Que ele fez para nós Para Zomo E se você quer entender um pouquinho mais Vai no nosso YouTube lá Que tem review do host do Ruka John Que eu fiz lá pra vocês Explicando Dei todas as medidas A quantidade de tabaco que vai dentro Como controlar o calor nele Enfim, ficou bem completinho Você só cola lá Que você vai ver Certo? Pensar em Santa Catarina Vai ter evento do lançamento do Gui? Vai ter Porque tem lounge lá, né? Em Santa Catarina em especial Nós estaremos no dia 14 Né? Agora desse mês de outubro Com o nosso espaço No Ruka Fest Todo MC Gui Então ele vai ser dedicado ao MC Gui Então quem não tiver Em Santa Catarina Quem não tiver oportunidade De ir nos lounges Friends Home Que são os dois Que vão estar participando Vai ter o evento do dia 14 Pra que nós vamos estar tudo Do MC Gui lá Certo Show de bola Matheus Grein perguntou Estão na Alemanha? Não, estamos aqui no nosso querido Talk Show Estamos no estúdio Talk Show Já voltamos pra casa, né? E estamos aqui fazendo Mas estamos contando também Se você não acompanha Desde o começo Estamos contando Já contamos Como foi a experiência Lá da Alemanha Não deu pra alugar Lamborghini Não deu pra fazer um barulhão Porque, né? Mas deu pra fumar no meio da rua Deu pra fumar no meio da rua Deu pra ser expulso de restaurante Fazer várias coisas assim Mas, é... Interessantíssimo, né? Como o pessoal lá é bastante... Caloroso Bastante caloroso Receptivo Mas uma coisa que é legal também de lá É o nosso escritório em Frankfurt Cara, que escritório lindo Vamos conversar porque... Dinâmico, né? Que escritório lindo, dinâmico Parece que está em casa Muito bonito As poltronas são muito confortáveis E o pessoal é muito receptivo Mandar um abração aí pra galera da Alemanha Eles não entendem o que eu estou falando Porque eu estou falando em português Eu não sei falar alemão Então a gente continua Falando em português mesmo Que não tem problema Mas... Outra coisa que é interessante Falarmos também, Eveline Lá do escritório da Alemanha? Não só disso Mas também com... Com... Com respeito a... Eventos, né? Diga Ano que vem vai ter evento também Em Frankfurt, né? Yes E sabe que mês que é lá? Não, ainda não tem a data Não? Não Mas estaremos lá Sempre, né? Sempre estaremos lá Esse negócio está bom demais Mas eu vou ter que trocar Porque sabe como é que a gente vai trocando a mangueira aí E vai vendo Ferrari tem aqui o Everton Ele está perguntando Qual é a diferença do Narville De lá Da Europa Para os brasileiros Cara, a gente foi Na fábrica da MIG Que é uma marca alemã Genuína alemã Tanto que o nome da marca MIG Significa Made in Germany Ou seja, feita na Alemanha E eles são bem... Eles são bastante patriotas, né? Patriotas E uma coisa que é legal dos argilhos dele Que é o seguinte Os argilhos alemães Eu até... Ah, eu não tenho Eu não estou com o meu aqui Mas enfim Eles geralmente Eles já são vendidos completos Com vaso O jarro rosqueia na stem Para não ter perigo de cair Quando você pega Nossa Às vezes o prato pode ou não sair Entendeu? Porque às vezes... Ele é fixo também Tem um que é fixo rosqueado Daí você desrosqueia e tira Tem um que é só colocar e tirar Tipo, não precisa nem de borracha Só coloca e tira de boa E tem também o prato como esse Que a gente conhece do prato brasileiro Que massa Cara, os argilhos de lação... A gente vai ter novidade aqui de argilhos? Vai, vai... De argilhos de lação Vai ter novidade de argilhos também Uau Os argilhos de lação bem bonitos E bem diferentes Eu gostei dos jarros Os modelos de jarros são incríveis A gente mostrou na live Que a gente fez lá também São grandes, né? Na Alemanha São jarros grandes E eles são bem largos embaixo São bem bonitos Dá equilíbrio E o argilho fica também Mais apresentável Fica legal Eu gostei bastante Dos argilhos de lá também Só não gostei Da forma que os lounges Preparam o argilho lá Mas... Secret Muito secret Muito fechado Mas tudo bem É, mas a gente vai levando O calor humano Brasileiro A gente consegue, né? Dar uma... Vai, vai, é Agora, mudando um pouco de assunto Enquanto a gente estava lá Com a MC Gui Você estava aqui Com uma outra personalidade Que é o WM Conta pra gente Como foi essa experiência Como é a recepção dele Como é que ele é Eu tenho uma percepção Que ele é um cara Firmeza A gente teve um pouco De contato com ele Mas aquele dia foi bem rapidinho E fala pra gente Como foi, assim Esse contato mais Prolongado com ele O WM Ele estava virado Ele tinha acabado De fazer um show Em Manaus Chegou aqui Perto do meio dia E tinha um show À noite Mas ele fez questão De estar conosco Em uma tarde Né? Veio até a Zomo Porque ele curte Pra caramba também Né? Ele é amigo nosso Né? Ele é amigo nosso E tal E uma pessoa Sensacional A equipe dele Ele São pessoas maravilhosas Então ele esteve aqui Teve a oportunidade De estar experimentando Algumas essências Né? Alguns sabores Alguma coisa que pode ser Que venha novidade Não sei Cheirinho de sucesso E foi uma tarde Super especial Com o WM E a equipe dele Foi muito bacana Foi muito bacana O cara Ele se desdobrou Pra estar conosco Assim, sabe? E conseguiu E conseguiu Ele gostou? Parece ter curtido muito Parece que a live bombou Né? Tava com 400 pessoas ao vivo O bagulho tava muito louco Ele curtiu muito o telão Fizemos um telão pra ele Na entrada da cidade E tal Ele curtiu bastante Pra quem não conhece o Paraguai Quando você entra aqui Você já vê um monte de tela Com propaganda Porém Transformamos uma das propagandas Em uma recepção calorosa Pra ele, né? Uma vez gigante pra ele Ele curtiu também bastante isso Então foi uma tarde De sucesso Com cheirinho de sucesso Com cheirinho de sucesso Ah, boa A galera que tava aí com Teve até dancinha, né? Teve dancinha dele Olha lá A cara da Luana lá Luana e a Ana Fizeram a dancinha Da fuleiragenzinha Que eu não sei reproduzir Acho que você pode reproduzir Vou me abster dessa oportunidade Vou ficar sem reproduzir E a galera que ficou na dúvida aí De como é O... Um arguilha alemão Tem um aqui, ó Esse aqui É um dos que eu tenho aqui Que ele funciona assim, ó Tá vendo o prato? Ele só Colocou aqui Beleza, fechou Ele não vaza fumaça nem nada Aqui também Mesma coisa Só coloca Fechou Não vaza fumaça nem nada E o jarro Como vocês podem ver Eu vou pegar pelo coração Sem encostar no jarro Ele é rosqueável, tá? Deixa eu tirar a mangueira aqui Nossa, lindo esse arguilha Ele é rosqueável Esse é a maioria do padrão Dos arguilhas que tem lá na Alemanha Amiga, tem os diferenciais Que a gente vai trazer pra vocês Nas próximas aí Só pra vocês verem como é Que é bem interessante também O arguilha deles lá Ele é muito bem acabado Muito bonito também, sabe? É bem diferente do que a gente tem Aqui no Brasil Que... Aqui é mais... Eles são bonitos Muito bem acabados também O padrão como a gente usa aqui no Brasil Tanto pro Kindle Quanto pros outros Ele é só stain Aí você coloca o jarro que você quiser e tal E lá eles já vêm completinho já No... No estilo que tem que ser Uma... Acho que... A mangueira é bem diferente A mangueira é diferente também Porque eles usam mangueira de silicone 90% das mangueiras deles são de silicone É muito raro você ver uma mangueira que seja Essas mangueiras padrão brazuca levinha Então eles usam mangueira de silicone Porque como a mangueira deles é bastante estável Não tem esse risco, né? De... De... De cair e tal Mas é bem... É bem legal E a gente fumou em vários Arguilhas diferentes lá Na Alemanha E todos eles Em relação a puxada Em relação a respiro Enfim, padrão Sabe? Mesma coisa que o brasileiro Super leve Tranquilo Só o diferencial mesmo É que a maioria deles Vem com difusor Como é o caso do Kindle, né? Que vem com difusor também Na Dawnstein Temos perguntas aí? Vamos ver Vamos ver o que a galera quer saber aqui Estão curiosos da Alemanha Perguntaram aqui Quem foi? Se eles gostam mais Do fumo doce Ou do cítrico Cara, na verdade lá Eu acho que pelo que você falou Do cítrico, né? Não Na verdade lá É a mesma coisa que aqui Cada um tem o seu paladar Não existe Maioria De um ou de outro Ah, só gosta de menta Só gosta disso Só gosta daquilo Tudo é gosto É porque a gente está falando De ser humano, né? Não está falando só de uma região Então O pãozinho lá É zomo É de tudo Tem de tudo Tem de tudo Tem um pouquinho pra cada gosto, né? Com certeza Vamos ver o que a gente tem mais aqui O Ítalo falou o seguinte Parceria com o Tribo da Periferia Ó, Tribo da Periferia É interessante, hein? Eu ouço rap dos caras É bom demais Galera, Tribo da Periferia Na Linha Stars Vamos ter que procurar Um pouco de rap aí Que é embaçado O Pagarote Ruca Falou que prefere mais o Kindle Ó, é questão de gosto também, né? Arguilha é questão de gosto Aham, tem aqui um perguntando Ó, o Danilo Essa nova essência do Gui É cítrica, mentolado, doce A do Gui, mentolado Mentolado, né? Puxa mais pro mentolado Claro que tem alguns outros sabores assim Um pouquinho do doce, é Mas ela é basicamente mentolada E falando do Gui Relembrando Que nós teremos o lançamento Então dia 13, gente Da essência do MC Gui, né? Em todos os Lounge Friend Zone 50 Lounge Friend Zone Pelo Brasil inteiro E no dia 14 Estaremos em Camboriú, Santa Catarina Dia 13? No dia 14 Ah, dia 13 é nos lounges Ah, dia 13 No sábado Entendi Vai ser em todos os lounges, né? É uma oportunidade pra todo mundo estar lá E no domingo, dia 14 Nós estaremos lá em Balneário Em Santa Catarina Com a essência do Gui Com o espaço lindo Todo do MC Gui Style, hein? Vocês vão fazer um esquemão lá então Esquemão O Gui vai estar lá não? Gui Aí é uma surpresa, né? Ah, é uma surpresa? É uma surpresa Talvez Tem que ser Tem que ser Tamo no talvez então Vai saber, né? A pergunta da Bruna foi Quem escolhe o sabor? Foi o próprio Gui Ou não? Sim Tanto o Gui quanto o Hungria Eles vieram até a fábrica Né? WMTV também WMTV também É Eles vieram até a fábrica essas pessoas E esses artistas Esses queridões E a gente mostra opções pra eles Sete, oito opções Eles colocam um pouco do que eles gostam Exatamente A gente faz as opções Apresenta pra eles Eles fumam todas as opções E eles falam assim Gostei dessa Por exemplo, o Hungria Que é esse que eu tô aqui Que já em breve vai estar nas lojas pra vocês Com essa embalagem super sensacional Com tinta vinda diretamente da Europa Em breve não Tá top isso aqui Agora, né? É verdade, né? A princípio é essa semana, né? Essa semana Essa semana já vai estar nas lojas E... Bom Tanto o Hungria Quanto o MC Gui Eles vêm aqui E provam as opções Que a gente deu pra eles E após isso Eles falam assim Eu gostei mais Dessa aqui É, o artista ele escolhe Desenvolve E daí ele fala, né? E a carinha dele que tá aí dentro Não é isso? E aí ele fala também, né? Gostei dessa, Eveline Mas se puder mexer isso e isso Pode ser? Pode ser, com certeza Tô à vontade E daí? Pau É feito de acordo com O gosto deles Não é só... Uma coisa que o Armando falou Que é interessante também Um vídeo que eu fiz com o Armando É o seguinte É... Não é tipo... Ah... Tô usando o nome do cara Pra fazer venda Não A gente está em colaboração Certo? Estamos em parceria com eles Pra eles desenvolverem junto com a gente E não só usar o cara Pra fazer venda Muito pelo contrário Eles são amigos nossos Nossos parceiros Então eles estão junto com a gente No desenvolvimento E agora que saiu pro mercado Tenho certeza Que o Gustavinho Vai tá lá Felizão Na hora que ele receber Esse pack dele aqui Que ele vai tá feliz E vai fumar o sabor dele Sabe o que eu acho, Ferrari? Que é diferente De outros segmentos Que coloca lá O rosto da pessoa E é isso Ou a essência Né? Esse projeto Tem um pouquinho Da pessoa aí dentro Você não acha? Que é o gosto da pessoa Que a gente tá levando Até o... Sim Até o... Tem um pouco mais de coração, né? Tem Do que outros projetos De outros tipos De segmentos, né? Que não tem como Mas esse a gente colocou Um pouquinho da pessoa Ali dentro mesmo, né? Ele escolheu Ele desenvolveu Ele fez na fábrica, né? É bem curio, eu acho É interessante Funciona talvez Como algumas marcas de tênis, né? Que fazem o Pro Model Que eles chamam de Pro Model As marcas de skate Fazem muito isso Que o próprio skatista Vai lá Desenvolve com os caras O tênis que ele acha legal E daí Os caras colocam o nome dele Que é o que aconteceu Com a gente O cara desenvolveu O sabor que ele acha legal E colocamos aí Nada mais justo, né? Que como parceria A sua foto A sua logo também Então vocês vão na tabacaria E vão procurar Cadê Hungria? Tá na mão, rapaziada Já saiu E em breve vai estar Em todas as lojas aí Do Brasa Certo? É isso aí Temos os... Vamos ver as perguntas Se tiver mais perguntas Vamos falar as perguntas Se não tiver as perguntas Vamos falar o sorteio Chama o Gomes lá Pra fazer aquele sorteio brabo O Diego quer saber Qual mix das essências novas Você indica Mix das novas Se misturar as duas novas Vai dar bom Mas Hungria Eu fiz um vídeo aí De Hungria com Splash Lemon Eu gosto de limão Eu gosto de fumo cítrico Então lancei Splash Lemon No Hungria Ficou sensacional Ficou um saborzão Da hora também Daí a dica Olha o Raul O Raul Diretamente Da Alemanha Mandou uma pergunta Aqui ó O que ele fala? Qual é melhor? O Raul é polêmico Raul Aquele abraço Qual é melhor? Vodka ou whisky Pergunta pra ele Alumínio Ou badicha Como na Alemanha Raul A gente fumou na Alemanha Você sabe Você tava com a gente Nos lounges Não é a melhor Alternativa Pra gente comparar os dois Certo? Mas no escritório A gente fumou também No escritório Certo? E com o preparo No escritório Em Frankfurt A gente pôde perceber Que é bastante semelhante O que muda De um pro outro É que o calor No alumínio Ele é mais intenso Então o teu sabor Vem mais forte Porém Pode ser que a tua sessão Dure menos No badicha A sessão começa mais leve Ela vai encorpando E daí De 20 minutos Até o final da sessão Ele mantém o sabor Então o que eu posso dizer Entre os dois Eu ficaria bem em cima do muro Mas eu continuo fazendo Com alumínio Porque eu não tenho Badicha em casa Mas eu acho que eu faria Talvez O badicha É O controlador Não temos a coisa do Paulo Não temos É o controlador É o controlador de calor O badicha é o controlador de calor Que é tipo uma telinha Eu vou tentar trazer No próximo tal É No próximo a gente tem que trazer Pra galera Verdade Como faz participar do sorteio O Camargo e o Jonathan Irmão do Jonathan Que tá aqui Atrás das câmeras É Só participa da live Vai mandando suas perguntas aí Galera que tá participando Já está Já está Participando do sorteio A galera que tá comentando Galera falou que a alumínio É muito melhor Galera tá Tá nervosa Galera que tá falando Que a alumínio é melhor Vocês já testaram o badicha E já testaram o roche tradicional Interessante Testaram Ele vai precisar um pouquinho Mais de cuidado Na hora do preparo Porque o preparo sim Ele Ele Muda Certo A mesma coisa que a Tabacaria House Mandou aqui O controlador de calor É mais prático Porém o alumínio É melhor Tá dado o recado Então O controlador de calor Que a gente fala Não é o controlador de calor Calude É o controlador diferente Vou trazer depois O Paulo colocou aqui Ferrari Pra você contar Da sua experiência No quarto do hotel Você está se recuperando fisicamente Que história é essa? A experiência do quarto do hotel É o seguinte A experiência do quarto do hotel É sensacional Eles botaram a gente No hotel O nome do hotel Era Novo Hotel Falou caralho Hotel top Né? Top Aí a experiência é a seguinte Fizemos uma viagem Ao centro da terra Pra encontrar o quarto Por quê? Tinha elevador? Tinha elevador Mas ele não ajudava Muita coisa Tá? Por quê? Chega nós Com 19 mil malas De 20 quilos cada uma Coloca as malas no carrinho Aí foi Pá Pá Entrou no hall Beleza Vamos entrar no elevador O elevador só cabia o carrinho O mal é mal uma pessoa Já começamos bem, né? Pô, na Alemanha Na Alemanha, porra A gente tira o carrinho De dentro do elevador Vai até um corredor E segue no corredor Por uns 50 metros Beleza? Vira a esquerda Eu decorei, Paula Só pra você ver Como esse caminho Era complicado Vira a esquerda Vira a direita Quando você vai virar A esquerda de novo O que acontece? Uma escada Com um carrinho Com 19 malas Beleza Aí o cara que era o hostess do hotel O rapaz que era encarregado de encaminhar as pessoas até o quarto Ele falou Eu aconselho vocês a não levar o carrinho Vamos descer com as malas Vamos descer com a mala Beleza Super prático Descemos a escada com a mala Quatro degraus Ok Vira a esquerda Vira a direita de novo Vira a esquerda de novo Com todas as malas Dei, estou andando Mais uma escada Só que essa escada segunda Ela tinha Uma volta Ela descia Aí vinha reto Aí descia de novo Meu Deus Era um labirinto Esse era o meu quarto Aí desceu as duas escadas Aí ia reto Num hall de mais 50 metros Pra poder chegar até o quarto Era Secret of Domo Secret of Hotel Aí o que acontece? Beleza Eu falei Tá, agora que cheguei no quarto Tranquilo, né? Aí recebe a mensagem do Paulo Ele fala assim Ferrari Vem aqui no hall de entrada Me ajuda a achar o meu quarto? Não O dele era fácil Era o meu que era o problema Vem Vem até o hall de entrada E agora? Tô indo, Paulo Tranquilo Sobe a escada, esquerda direita Sobe a escada, sobe a escada Pega o elevador Pá, desce Chega lá Ô, Paulo, beleza? Ah, então a gente tá indo em tal lugar Você quer ficar aqui Ou quer ir com a gente? Falei, não Pode ir que eu vou Que eu vou ficar Que eu vou ficar por aqui Beleza Sobe a escada, desce a escada Pode seguir Volta pro quarto Eu vou fumar orguile Pega o orguile Pega o tabaco do Gui Pega o roche Cadê o carvão acendedor? Tá no quarto do Paulo Sobe até o quarto do Paulo Cara, eu sei que nessa brincadeira Eu levei acho que uma meia hora Pra ir buscar o carvão Aí o que acontece? Busquei o carvão Chego no quarto Cadê o acendedor? Eu esqueci Em vez de pegar os dois Eu pego um só O Paulo não tava sabendo dessa Porque eu não mandei mensagem pra ele Mas agora ele tá sabendo Sobe a escada, desce a escada Sobe a escada, desce a escada Pega 50 metros, 100 metros Aí, cara Na hora que eu sentei Acho que já era umas duas horas da manhã Aí eu falei Agora eu vou fazer orguile Já fiz todo esse rolê Fiz orguile Pá, beleza Aí que eu fumei, tranquilo Mas, cara Foi um safari Essa experiência Só quem teve lá pra saber A gente levou O Paulo Eu fiz um tour com eles Até o meu quarto Porque era o quarto mais longe Da torre mais alta Da montanha mais alta Que tinha no hotel Mas eu vim direi que tinha uma sacada Tinha sacada no outro quarto No primeiro hotel No segundo não tinha No segundo tinha um andame E tinha uma galera trabalhando lá Tanto que o Paulo mandou um vídeo pra gente Tipo Bom dia, pessoal Ele abre a janela Tem um cara passando com um balde de cimento Assim na frente da janela dele Sensacional Aí O que acontece? Tem uma porta Perto Da porta do meu quarto Que dava pra rua Era mais fácil Eu sair pela rua E entrar no hall de entrada Do que ir por dentro do hotel Sensacional Aí fizemos um tour Eu, Paulo, Carol, Araceli E levamos até o Carlos Que é o nosso distribuidor lá da Alemanha Pra conhecer meu quarto Porque o que acontece? Eu acho que eu emagreci uns 3 quilos Em dois dias nesse hotel Indo pro quarto E voltando pro hall de entrada Era sensacional A gente falou que era a passagem pra Nárnia Era incrível, velho Passagem pra Nárnia Cara Incrível Foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida E o Paulo falou Realmente Eu tô com dor na perna até hoje Subi a escada e descer Com aquela porcaria daquela mala Pior que a Bruna falou Descobriu isso no último dia Não No segundo dia Eu já tava ciente Que eu tinha que ir por fora Só que dava medo Porque de noite é embaçado Sair por uma lateralzinha aleatória Eu falei Melhor não sair Mas que era Muitas aberturas na Alemanha Que era engraçado A gente levou todo mundo pra conhecer o quarto lá Porque E o Paulo Ele entrou no quarto Ele falou Velho, você tá de sacanagem Abriu a janela Um andame Ele falou Não, mano Eu falei É assim aqui Aí no dia seguinte Quando ele foi ver Tinha um andamezão Na frente da porta Do janela dele Sensacional também Não fui eu Que eu coloquei eles nesse quarto Vamos deixar bem claro isso A Eveline lá fazendo As reservas do evento Ela olhou assim E falou assim Qual que é o hotel Mais difícil de entrar no quarto É esse aqui Vou marcar pro Ferrari Sensacional Vou colocar a Ferrari lá Pela última trollada No último toque Verdade É uma mancada, né Tem a galera Tá muito curiosa aqui Sobre Na Alemanha Qual é a diferença Dos fumos do Brasil Com o da Alemanha A diferença é que lá É fraco Fraco A gente fez Live lá no lounge E a gente falou Cara, o fumo é fraco Primeiro que você chega no lounge No cardápio Tá escrito assim Limão Laranja Baunilha Não sei o que Mas não diz Marca e nome do sabor Então você não sabe O que você tá fumando É, nós somos muito mais criteriosos Muito mais O brasileiro se preocupa Muito mais com isso E tanto a Zomo A Zomo Lá A Zomo Lá A pessoa Ele, na verdade Considera A visão que eles têm O brasileiro é um cara profissional No arguilho O brasileiro é um cara É verdade O brasileiro realmente Ele é muito mais criterioso E muito mais É preocupado em manter A sessão top Do começo ao fim Isso é fato E os nossos sabores lá Foram bem vistos Porque ele é intenso Ele traz mais sabor Entendeu? Do início ao fim Do início ao fim E isso faz com que eles gostem Bastante da nossa marca E com certeza Estamos incomodando em geral Lá A gente é top 10 Tá? Desses top 10 Entre Nada mais Nada menos Que 230 marcas É muita coisa Lá tem 230 marcas Estamos no top 10 E a Zomo bombando Bombando pra caramba Com certeza Mais perguntas Ou temos aí O Everton Tá perguntando aqui Até pro Paulo Onde que ele encontra O Roche do Ruka John Boa pergunta Conta para o Everton Boa pergunta Everton Fica aí na dúvida Porque a gente sabe Que saiu Que ele está nas lojas Né? A gente não sabe O nome das lojas Né? A pessoa que eu sei Que o Samir tem Né? O Samir tem Tem lá Ali no Paraguai Mas ele já está E se encarregando De distribuir Para as outras lojas Na Alemanha Já tá bombando também Tá bombando Ele é exclusivo Brasil e Alemanha E ele é limitado São poucas peças Que vieram E com certeza Se você achar Na tabacaria Já abraça o teu Porque o Rochezinho é top Coleciona o seu aí Dá um oi pro Leandro Lá de Brasília Dá ali Leandro Ó Leandrinho Abraço Onde encontra Piteira Higiênica? No site ainda tem Luana? Tem? Piteira Higiênica Então www.frendezomo.com Quem tiver a oportunidade De estar lá em Camboriú No Ruca Fest Teremos que ter Higiênica De brinde? De brinde Tá levando um monte Tem um monte de coisa Eu não tenho essa Você já tem a sua Você já tem de ouro Ai Eu vou colher O pessoal perguntou aqui O seguinte O carvão do Timão Perguntou não Foi uma informação O carvão do Timão Tá com qualidade melhor Aí sim garotinho Show de bola O Paulo tem o bordão dele Que é Esse carvão Queima O carvão né Vamos deixar claro Pra não regerar briga E no TB Salve Miragem Ruca É nóis O Manuel vai estar lá Em Balneário Conosco Em Dali Manoel Me procura lá Manoel Que vai ter brinde O Tales Também vai Vai estar lá Mas vamos Não pensa Em fazer 250 grãos Por Brasil O Paulo já explicou isso O negócio é o seguinte 250 grãos Por Brasil Né É A nossa embalagem Ela tem vários Diferenciais Na caixinha O que é muito difícil Pra você Transmitir esses Diferenciais Da caixinha Tem um aberto Ah tem um aberto Cadê Ah deixa eu pegar Uma caixinha aqui Pra galera ver Se você quer abrir esse pé Que você vai matar Te complico Claro Olha que caixinha Que linda Gente A nossa caixa Tem vários diferenciais Começando O lacre Ele é um lacre especial Específico Pra 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 nossa marca Ele tem Várias Características Que diferenciam ele Dos outros Dos outros Dos outras Marcas A nossa Embalagem Ela é feita num papel Específico Ela tem uma gramatura Certa Então nós sabemos Se a embalagem É nossa ou não Então Através da caixinha Nós podemos dizer Se a embalagem É nossa ou não O que dificulta Na hora de fazer um pote Porque pote Eles são todos iguais Certo Eu digo iguais Em possibilidades de material Que nós temos Não tem como fazer um pote Específico Só pra uma marca Então a gente tem Entendeu E o que acontece O pote Ele facilitaria A falsificação Isso é um ponto Outro ponto Que o Paulo fala também É a questão de valor Com o custo Da embalagem A gente não consegue Fazer um valor Competitivo Um preço competitivo Na embalagem De 200 Para o Brasil O que funciona Lá fora Que existe a possibilidade De ter competitividade No preço Aqui não existe A possibilidade Então temos A caixa Que por sinal Essas caixas Da linha Star Elas custam Pelo menos O dobro do valor Pra ser feita Pra ser fabricada Pra ser fabricada Devido a matéria-prima dela Não pros nossos clientes Até o momento Que eu saiba Se temos com preço Padrão Mas tem aquele Aquele potinho De alumínio Da Zomo Que já é aquele Que o Jonathan Pode jogar pra mim Lança aí Ele está no site Pra venda A Miragem Ruka Falou assim Dá um cutucado No pessoal da Zomo Pra liberar A FriendZomo Pro lounge O FriendZomo Já cresceu Já estamos com Mais de 50 lounges Porém A lista tem Mais de 250 Então não tem como A gente incluir todos Do dia pra noite Certo? Vamos aqui Pote Pote Se você Não conhecia Tem aqui o potinho Tem no site também www.friendzomo.com Você vai encontrar FriendZomo Pra quem quiser se inscrever No momento Não temos mais inscrições Acabaram as inscrições A gente conseguiu Zerar a vida E zeramos aí Todo o O número de inscrições Exponíveis para O assinante FriendZomo Porém os produtos Continuam à venda Como esse pote aqui Canequinha Tudo mais Falando em canequinha Temos também Um dos kits Que vai sair Mas o que nós temos aqui? Perguntinhas? Ah o Rafael Rafael Ele vai estar Ele trabalha em um dos 50 rounds Olha lá Rafael Então você vai ter a oportunidade De estar Vai fumar um griazinho Curtindo O MC Gui Que vai estar saindo No dia 13 Exclusivo para vocês Dos 50 rounds E a galera vai lá experimentar Show de bola Antes da gente trazer Os ganhadores Do sorteio Que o Alex está fazendo lá Eu vou mostrar Mais uma vez A embalagem Então do Hungria Que em breve Vai estar Nas lojas Nas tiendas Nas stores Em todos os lugares Beleza? Temos aqui Facebook Se liga aí Na criança Olha o douradinho Esse é um lado Da embalagem E esse É o outro lado Da embalagem E a cara do brabo O cara nervoso Brilha tanto Esse negócio aqui Aí temos aí O Eugênio Curtiu a embalagem Falou que é melhor de todas O Eugênio É o nosso parça Temos aqui Instagram como é que está? Maneiro E do outro lado A cara do brabo O cara que você tem que respeitar E a logo dele Lembrando Dourado Top Firmex Temos ganhadores Do Alex Do sorteio Não do Alex Quantos ganhadores Para nós? Ganhadores São quatro ganhadores São quatro sorteios Mas é embaçado Quando é o sorteio Da Zoma da Corrente Já foi feito esse sorteio Já tem ganhador No post lá Que tem a foto minha Do Paulo E do Gui Tá? Mas Nós teremos um sorteio De corrente Quando? Né Lu? Vai ser Num evento simultâneo Vá lá Até o lounge Mais próximo Dessa casa Que tem que fazer Não é só você Que tem piteira de ouro Metido Eles também vão ter piteira de ouro Ai mulher Vocês vão embaçada Então estaremos fazendo Um sorteio De piteira de ouro No evento simultâneo De lançamento Do MC Gui Então quem tiver no lounge Quem tiver participando E vai estar concorrendo Vai estar concorrendo E o que tem que fazer Para concorrer? Tudo bem que a gente vai falar depois Mas A gente vai explicar depois Mas é participar Do evento simultâneo O que tem que fazer Para concorrer? Postou foto com a tag Durante o evento Não é para postar agora Senão você está fora Tá? Já vou avisar Seus vacilão Durante o evento Tá? No dia 13 No dia 13 De outubro Certo? Exato Postou uma foto Com a hashtag Zoma MC Gui Está concorrendo Fechou Vamos falar então Os ganhadores A caneca E o carvão A caneca é carvão, né? Dois ganhadores Um do Insta Um do Face Tá? São os dois primeiros sorteios No Facebook Foi Bruna Neves Ó Tomar cervejinha gelada E vodka e whisky E vodka e whisky Eu vou dar com todos Segundo sorteio Foi para Instagram Foi Jefferson Underline Jess Jess No Qual é que é o final? O terceiro sorteio Que foi um kit Com Piteira, caneca E carregador de celular Eu tô pulando Carregador desse Eu também tô Piteira, caneca E carregador de celular O terceiro sorteio Foi para Sérgio Pachela Show, Sérgio Vai ter bateria Vai ter bateria pra fazer Hashtag Zomugu É Instagram Foi para No mês aqui Drica Araújo 26 Show Fechamos então Os quatro sorteios Os quatro sorteados Deixa eu voltar para o Instagramerson E vamos dar as nossas Considerações finais Aí Evelynerson E eu mesmo Como tem aí as Considerações? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual o sabor dessa Essência de Hungria? Já falou Já falou Espera lá Para terminar Volta lá O que a gente vai falar Sim Quando vai estar a venda Essência de Hungria? Esse final de semana Galera Esse final de semana Não, não force também Que depende do comercial Ah, mas olha Eu acredito Não force também Que depende do comercial A fábrica está a todo vapor Você passa ali Na fábrica O cheirinho De sustento Não Cheirinho de Hungria De Hungria Ai, gostoso Cheirar a Hungria É que delícia Dar um cheirinho No pescoço dele O cheirinho de Hungria Está assim A fábrica com certeza Está a todo vapor A gente está Embalando caixa pra caramba Mas digo que depende do comercial Porque, né Chegou na loja Ah, a pessoa mora em Goiânia Quando é que chega aqui? A gente que é de eventos Marcos e tal A gente quer que esteja Ontem, né Então, mas é todo um processo Depende de tudo Do comercial Não é sempre, né Que vem na hora Não Sem contar que demorou também Para chegar Por causa dessa embalagem Mas as lojas Como veio bastante matéria-prima Agora a gente embala tudo Rapidão É, agora está pronto Firmex? Então é esse O recado Então vai Está chegando Vai chegar em breve Para vocês Acredito que Em uma semana Já deve estar começando aí Mais umas duas semaninhas Três semaninhas Já deve estar Pelo Brasil inteiro Certo? Temos o lançamento Do MC Gui Né, galera Dia 13 Todo mundo Nos lounge Vai ser simultâneo Correndo aí A piteira de ouro Dali, tá E no dia 14 Balneário do Camboriú Estaremos lá Com um espaço maravilhoso Para vocês Do MC Gui Fechou então Fechou A gente vai ficar aqui Fumando essa xixa aqui A galera está Está muito boa A galera está comentando aqui Está mandando salve Está mandando tchau E vamos então Finalizar com um Tamo junto Como sempre Tamo junto ou nem? É nóis Rapaze Tamo juntos Agora vou fumar aqui Que tá bom